Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre diversos assuntos, entre eles, política, religião, tecnologia, turismo. E eu estou hoje inaugurando uma playlist chamada Curiosidade. Curiosidades, no plural, né? Curiosidades. O que há por dentro de uma lâmpada LED? Eu tinha curiosidade de saber como era uma lâmpada LED, mas eu não ia comprar uma lâmpada, pagar 18 reais e estragar a lâmpada. Queimou uma lâmpada aqui em casa. Eu até queimou, acho que vai fazer desde o tempo que eu troquei a lâmpada todinha por causa daquele problema do relógio. Vou até ver depois com o tempo ela durou. Mas enfim, a lâmpada queimou e eu abri a lâmpada para ver como é que ela era por dentro. Vamos lá? Bom, como vocês estão vendo aí, eu peguei a lâmpada e serrei. Serrei foi o único jeito que eu achei de abrir, eu não sabia como é que era, eu serrei a lâmpada. Deu um pouquinho de trabalho, mas consegui serrar. E você vê que cada lâmpada, a quantidade de LED vai variar pelo fabricante. Essa tinha 7 LEDs. 7 LEDs, como vocês estão vendo aí. A parte de baixo dela é alumínio, para dissipar o calor. E havia um LED aberto, não em curto. Se estivesse em curto, a lâmpada continuaria acesa, só que com maior luminosidade. Aberto. Eu peguei esse LED, removi o LED queimado e fechei o jumper. Aí ele acendeu. Obviamente, tem gente que está fazendo isso e está dizendo assim, estou consertando lâmpadas elétricas, lâmpadas de LED. Isso não é conserto. Você está fazendo com isso, com que aquela voltagem, que se eu não me engano, acho que era 5 volts cada um desses LEDs, seja dividido entre os outros 6 agora. Ou seja, ela vai esquentar mais. Entendeu? Ela vai esquentar mais. Mas eu já vi gente dizendo que, ah, eu faço isso e não dura 2 horas. Claro, gente. Você está aumentando a energia, a voltagem e aumentando a corrente elétrica que está circulando. Que antes era dividido entre 7 LEDs e agora é dividido com apenas 6 LEDs. Ela funciona por pouco tempo. Entende? Mas ela serve para fazer algumas experiências interessantes. É o que eu vou ver se eu consigo fazer. Aquele aparelhinho, né? Que eu quero fazer para poder aproveitar os meus negativos. Eu não desisti, não. Eu só estou guardando o momento e o tempo certo para eu refazer essa experiência, esse teste. Ok? Então, está aí. Eu tinha muita curiosidade. Veja que o circuito é simples. Ele é todo de encaixe. Esse fabricante, né? Esse fabricante é todo de encaixe. Vocês estão vendo aí. Quer dizer, e essa parte de branquinha, plástica, ela. Tanto é que eu serrei. Se você vira, não tinha como serrar. Ela ia quebrar. Então, é de plástica, difusa realmente. Muito interessante. E está aí. Eu tinha essa curiosidade para saber. Agora você que também não sabia o que tinha dentro de uma lâmpada LED, agora está sabendo. Então, agora você está sabendo. Eu tenho uma playlist chamada Curiosidades. Ok? Ali eu vou apresentar aquilo que eu queria saber e descobrir, desmontando, fazendo meus próprios testes. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Curiosidades.